Música 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 Galera, eu tô morto Acabei de voltar de andar de skate Aqui ó, comprei um capacete Ó que legal, meu capacete ó Tem, eu escrevi meu nome aqui Escrevi várias outras coisas nele Esquei ele em vários lugares Olha só, legal né? Eu tenho um capacete de skate agora, Conquistas Olha aqui ó, a rodinha do Magic Kit agora tem meu nome também ó Chegou isso aqui também Que é o suporte pro meu monitor Eu tô querendo dar uma repaginada No meu setup todo Nesse vídeo aqui, como você viu No título do vídeo né? E aí eu comprei esse suporte de monitor aqui Chegou, então é assim a gente vai fazer hoje Então faz assim meu consagrado, aproveita Que você já tá aqui, se inscreve no canal E deixa seu like pro YouTube entender que você tá gostando Dos vídeos e continuar te recomendando, beleza? Vamo lá que tem muita coisa pra fazer hoje, muita coisa Mesmo Eu sei que vocês já conhecem meu setup E ele é essa belezura aqui, eu gosto muito do meu setup Eu sou apaixonado por ele Mas eu tô querendo mudar algumas coisinhas nele Andei com você no QuadVoom Eles tão querendo mandar um outro painel de LED E eu tô pensando em me desfazer desse aqui Porque vai ficar muita informação, tá ficando muito poluído Outra coisa, hoje a gente vai colocar o suporte de monitor ali Tem um outro item que tá chegando Que é uma outra telinha que vai monitorar o computador Então eu tô pensando em me desfazer dessa aqui também Porque eu acho que já tá ficando muita coisa Como eu falei, o canal vai ter um podcast E com isso a gente vai montar um sistema de áudio mais profissional Então eu tô pensando em me desfazer desse microfone aqui O braço do microfone vai continuar, mas provavelmente esse microfone vai simbora E aí eu vou ter que reorganizar tudo aqui Então a gente vai começar a fazer isso hoje Hoje a gente vai reorganizar muita coisa aqui Vamos embora porque tem muito trabalho pra fazer Que eu vou começar desmontando esse monitor Tirando ele do lugar Acho que eu vou soltar o meu notebook dali também Vou tirar essas coisas daqui de cima Vamos fazer essas coisas e a gente vai vendo o processo Ah, é um negócio importante de se falar né Eu não vim andar de skate e vim gravar o vídeo suado não Tomei um banho antes, entendeu? Por favor pessoas, tomem banho depois que você fizer a atividade física Porque senão as pessoas não vão querer ficar perto de você Porque você vai tá com cheirinho assim meio desagradável Aí o que eu vou fazer, eu vou tirar essas coisas daqui Deixa eu tirar os cabos Vou deixar os cabos aqui mais ou menos no mesmo lugar Porque eu vou precisar deles depois Vou tirar isso daqui Vou tirar o Sasuke e o Naruto daqui também Que eu tenho planos pra eles Vou tirar isso daqui Acho que eu vou tirar a Alexa daqui também Agora eu tenho que entrar lá embaixo Tirar o monitor daqui Eu acho que eu vou levar ele lá pra sala Estou aqui com o monitor Tá sujinho, vou aproveitar pra limpar ele aqui atrás Eu vou fazer um furo aqui desse lado E um furo lá do outro lado Assim, assim como tem essa divisão aqui no meio Vai poder passar cabo pelos dois lados Tá quase Vou aproveitar pra varrer aqui logo Tem menos uma responsabilidade depois né Porque pô, tem muita coisa pra fazer né Quanto menos coisa deixar pra depois Melhor Gente, eu já fritei minha cabeça aqui tanto pensando onde é que eu ia colocar o que, pra que lado que eu ia puxar o que E eu acho que vai ser mais ou menos isso aqui ó Vou colocar o Naruto e o Sasuke aqui em cima Vou tirar o notebook dali Vou deixar ele aqui onde ele tá Tá vendo? Provavelmente ele vai ficar aqui Porque eu quero acesso fácil ao notebook Tipo assim, é onde eu fico usando o WhatsApp É onde eu fico usando uma tela secundária Então eu prefiro que ele fique aqui embaixo Minha ideia que eu gostei mais Seria colocar ele aqui Só que não tem espaço entre o teclado e o suporte do monitor suficiente pra fazer isso Então eu vou deixar ele aqui no canto Isso aqui eu vou colocar aqui Então o Times Gate da Divun vai ficar bonitão aqui Eu gostei muito de colocar ele ali Acho que ficou estética Acho que ficou esteticamente bonito Vai ficar as plantinhas aqui E os quadros de vlog que estão lá em cima Eles vão sair de lá Mas por quê? Tá vendo que fica cobrindo eles lá? Pô, ficou sem graça deixar eles lá Eu amo esses quadrinhos de vlog Então eu vou tirar eles dali Vou colocar em algum outro lugar Mas eles não vão ficar ali Outra coisa que eu fiz foi botar o microfone pro lado de cá Que eu acho que aqui vai ser muito melhor pra usar ele Aí eu deixo ele aqui certinho assim A hora que eu quiser eu puxo E coloco ele aqui na minha frente Posso ficar jogando e ele vai estar pertinho aqui, né? Mano, ainda tem algumas coisinhas que eu queria mudar aqui Tipo, tem umas coisas que eu só não tô 100% satisfeito, sabe? Tipo, ainda não tô 100% satisfeito com onde ficou o microfone Sei lá, parece que tem alguma coisa errada com ele Não sei Tem alguma coisa errada com esse microfone Acho que ele ainda tá muito no meio do caminho Sei lá Sei lá, puxei o PC Sei lá, puxei o notebook um pouco pra trás ali Eu acho que ficou mais agradável de ver Acho que ele tava muito em cima assim, sabe? Muito na cara Agora aqui, o que que vocês acharam? Eu tô, sei lá, achando confortável o setup Tipo, tá legal assim Não sei, talvez Tô com a impressão que também O monitor talvez seja muito em cima Não sei Eu fiquei com essa impressão agora O que vocês acham? Acho que talvez o monitor seja muito pra frente Ali, ó A gente enchi as gavetinhas com um monte de tranqueira que tava ali Achei que ficou mais organizado Ficou mais bonitinho assim Realmente essas gavetinhas foram uma ótima aquisição Aí agora tá ali, ó O notebook sempre disponível quando eu preciso dele Ele tá ali com uma tela secundária Cara, eu tô gostando, eu tô gostando desse setup assim Precisava de uma repaginada, sabe? Precisava de uma reorganização É que foi muita mudança nos últimos tempos Chegou muita coisa nova E aí as coisas estavam meio Sei lá, fora de esquadro Não sei explicar Cês entendem o que que eu quero dizer? Ainda tô decidindo onde é que eu vou colocar os quadrinhos de vlog ali Eu sei que eles tem que ir pra outro lugar Só não decidi ainda pra onde Já é outro dia Eu já tô gravando esse vídeo no dia 2 E tá achei que, ó Pedindo atenção Vamos ali na câmera pro pessoal ver você, filho Mostra que você tá com a nariz arranhada De ficar perguntando, ó Eu fico brigando com os outros gatos Aí, ó, arranharam meu nariz Vai lá E esse vídeo eu tava em dúvida se eu ia fazer ele só sobre a reforma do setup Depois sobre a reforma do quarto Mas agora eu decidi que vai ser tudo junto Então a gente vai pintar essa parede aqui agora Aí primeiro eu vou ter que tirar os quadros daqui Eu vou precisar pintar a parede, então Que eu não colei eles muito com muita fita dupla face Então eles saíram fáceis Foi inteligente fazer esses meus quadros aqui Acho que eu vou colocar eles lá na sala E aí agora tem que tirar esse espelho daqui também, né? Porque eu vou pintar essa parede aqui E como eu vou pintar ela Eu não quero que... Pinte um espelho também, né? Então, peraí Itachi veio correndo uma milhão aqui Tava brigando com ele, né, Itachi? Por isso ele veio correndo, né? É assim Ele briga com o irmão dele Com o Rump E sai correndo Vai lá pra cima e se esconde Ele é aquele irmão que briga Vai e corre e se esconde Atrás do pai, atrás da mãe É, é o Itachi Eu tô vendo você aí, filho Eu tô de olho em você Agora eu vou passar a fita em tudo Que é um processo chato e demorado Então é só cortar Ok, adianto pra vocês Peraí, rapidão Por lá em cima já tá com a fita do tubo de LED E eu vou deixar ela ali Vou pintar assim Depois eu tiro essa fita E passo uma nova por cima Passei fita aqui embaixo Passei fita aqui no canto tudo Só que uma coisa que eu tinha esquecido Era de arranjar um pote Pra misturar a tinta E deixar a tinta Enquanto eu estiver fazendo o negócio, né? Então agora eu vou usar esse pote aqui Que é a minha melhor opção no momento Aí ó, aqui eu vou fazer tipo Um cimento queimado Que é a coisa mais fácil do mundo de fazer Vou tirar aqui um pozinho Aqui no fundo do pote Ó, tem massa acrílica aqui Eita Você veio ajudar, cara? Dá licença aqui Que o pessoal quer ver Mais do que ser o bumbum Querem ver? O que eu tô inventando aqui, ó Coloquei umas quatro colheres de massa acrílica Que eu tinha feito com seis gotas a última vez De corante E um pouquinho de água também Pra ajudar a ficar mais líquido E agora Já comecei a fazer merda Vou limpar o chão aqui com a esponja Que a gente vai usar pra aplicar na parede Que pelo menos não suja o chão Tem que misturar essa gororoba aqui Até ela dissolver bastante É no cinza que eu quero Tem que tomar cuidado Porque a parte mais líquida Ela voa legal Ela espirra Ela sujou minha perna aqui Sujou o chão Aí, mano Daqui não tem mais segredo, né? Daqui, ó Eu pego aqui na bucha E lá, ó É isso Evita no máximo derrubar no chão, né? Aí evita desperdício Evita bagunça Cara, esse negócio tá ficando legal de primeira Eu vi que talvez Se precisasse da outra demão Eu não sei não Cara, da última vez que eu fiz isso aqui Foi naquela parede imensa Lá da outra casa, né? Imensa Eu não sei se eu fiz vídeo disso Acho que eu não fiz vídeo disso Eu devia ter feito Porque foi um processo, mano Pô, nunca tinha feito isso aqui na vida E de repente Eu fiz isso numa parede de Sei lá, 4 metros e meio Por 2,5 de altura Parecia que não acabava nunca Ó, eu já fazendo cagada Derrubando no chão Mas em geral é isso aqui, ó Vai catando Vai espalhando De uma forma meio uniforme Mas sem ser muito uniforme, sabe? Uma forma meio despretenciosa Mas ainda assim com uma certa pretenciosidade O negócio é parecer que você fez de qualquer jeito Mas é um de qualquer jeito calculado, entendeu? É um de qualquer jeito que tenha um norte Já tô aqui desse lado de cada parede Cara, tá sendo muito rápido Ai, mas cansa, viu? Se alguém falar que isso aqui não cansa Tá mentindo Meu braço saindo com Deus Nossa, tô muito cansado já Falta só essa parte de cima aqui E um cantinho lá de baixo Vou acabar aqui E aí eu vou pegar a escada pra gente fazer lenço Que aí vai Mais perto de acabar já Já tamo na parte de cima, tá vendo só? Ah, tamo vencendo Tamo vencendo esse desafio Eu odeio ficar em cima de escada Porque eu tenho pé grande E a escada sempre tem pouco espaço Então eu fico sempre pisando um pé em cima do outro É inferno Eu sei que alguém vai perguntar Porque eu acho que eu não falei Mas o que eu tô usando é massa acrílica Porque eu paguei, sei lá, 24 reais no pote Rende muito Tô falando logo porque eu sei que alguém vai vir me perguntar E aí eu já sei que a pessoa não prestou atenção Olha aqui, ó Já fiz a parede toda Agora tá secando Já cobri alguns lugares que eu achei que precisava de uma De mãozinha a mais Mas olha, tô feliz com o resultado Agora vou deixar secar um pouco Daqui a pouco eu tiro a fita Só que eu também comprei outra tinta Tá aqui, ó Que é uma tinta preta Porque eu tô com vontade de pintar essa parte fora da cama De preto E aí vamos fazer isso agora Vamos ver se isso aqui tá bom mesmo Vamos lá Ó Agora eu só vim aqui assim igual É, caraca Ficou pretão de primeira, fi Pô, isso aqui acho que vai ser a coisa mais rápida de pintar Porque como já tá cinza O preto pega muito bem, véi Ó Esse aqui tá impressionante Cara, eu não sei vocês Mas eu tô achando muito massa a cama ficando preta Por um momento foi uma das ideias Pintar totalmente de preto Depois foi uma ideia que foi deixada de lado E agora eu deixei pintar só a parte externa dela de preto, sabe só? Essa parte que fica aparecendo aqui E eu tenho que falar pra vocês que tá ficando melhor do que que eu tinha pensado Acabei, demorou 14 minutos Agora eu vou deixar isso aqui secando Vou fazer a finalização aqui Vou tirar essa fita da parede Vou trocar aquela fita lá de cima que é a que faz a difusão dos LEDs E já volto pra trazer o resultado final pra vocês Espera aí rapidão Vocês são prontos pro resultado que tá atrás dessa porta? Vamos lá Ali ó, o PC como vocês viram no começo do vídeo E eu só mudei um negócio Eu tirei o pé dele e coloquei de volta o suporte de monitor Porque eu percebi que ele tava ficando muito alto Tava incomodando meu pescoço Aí eu acho que assim ficou mais confortável E como essa altura máxima desse suporte de monitor Eu queria ficasse um pouquinho assim mais pra cima Mas não deu Ficou assim e tá legal por enquanto O notebook tá ali fechado As coisas estão aqui como vocês viram Tô gostando dessa configuração Você tá bastante assim organizado Deu uma impressão a mais de organização Mas eu tenho que falar pra vocês Essa parede com cimento queimado aqui Ficou minha coisa preferida dessa reforma, cara Na verdade eu ainda não decidi Se foi essa parede de cimento queimado Ou se foi ter pintado a cama de preto Porque olha, eu achei muito mais bonita a cama pintada de preto Vou acender a luz aqui pra vocês checarem melhor Olha como é que ficou legal A parede de cimento queimado Realinhei os quadros Pra eles ficarem espalhados melhor na parede Porque da outra vez que eu coloquei os quadros Eu pensei em alinhar eles Depois da onde a porta abria Só que aí eu tinha a impressão Os quadros ficaram meio tortos Ficaram me incomodando na parede Assim eu acho que fica muito melhor Agora que essa parede já tá pintada Nos próximos dias eu vou fazer uns quadros Pra colocar aqui Vou levar vocês comigo também Vou mostrar o processo Como é que eu faço quando eu quero fazer uns quadros Com preço baixo Assim economizando bastante dinheiro Mas até aqui Esse é o resultado inicial Eu gostei muito Ficou muito legal Ah é outro negócio que eu fiz Eu risquei mais o capacete Eu fiz o logo de The Office aqui Fiz esses kanjis que são A vontade do fogo do Naruto É a frase A vontade do fogo Mais algumas referências de The Office Botão do YouTube Mais outra referência de The Office Uma referenciazinha de How Much A Mother Cara eu gostei muito desse capacete Porque ele veio todo preto né Só tinha a fitinha vermelha E a hora que eu olhei Falei cara é a oportunidade perfeita De eu fazer um negócio diferente Olha que foda Gostaram? Então vamos fazer diferente Se você assistiu até aqui Vai nos comentários E faz uma frase usando Loft 2.0 Para eu saber que você assistiu até aqui E para a gente deixar quem não assistiu confuso Beleza? E não esquece que se você assistiu até aqui Provavelmente você vai voltar Então já se inscreve no canal Para você não perder nada E deixa o seu like Para você entender que você está gostando dos vídeos E continuar te recomendando Combinado? A gente se vê no próximo vídeo Que acontece aqui no nosso canal A qualquer momento Valeu! Falou! E fui! Ae galera Troquei o tripé que eu uso Para filmar os vlogs Além disso chegou Esse tripézinho aqui Que é um negócio lindo E olha tem um vídeo Que o pessoal está me cobrando Sobre como é que eu faço vlog Como fazer vlog Depois vai ver E tchau Eu estou aqui Só sim Um pouco mais isso aí Algo mais Que é muito mais